Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o mundo das sombras, com o player sombrio, tá? Darkzaço, boladão Então vamos lá, o que que aconteceu aqui? Bom, primeiro de tudo eu consegui comprar a expansão de estábulo aqui Que eu tava ansioso pra conseguir, né? Tava na necessidade aqui, matando cachorro a grito E o que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou tirar essa montaria Pra cá, pegar você e jogar aqui E agora eu vou abrir o pacote da montaria, cadê? Agora eu tenho quatro espaços Pronto, vou selecionar a minha de sempre aqui E o resto vai pro estábulo Pronto Feito isso, vamos pegar aqui a orbe de nível 50 E vamos deixar ali nível 50, pronto Vou guardar aqui E tamo aqui bonitinho Bonitinho, ok? Bom, eu peguei também aqui, vamos lá Eu tenho algumas florzinhas de liso aqui Bonitinha também Pegamos no evento também, teve evento de invasão de boys Pegamos aqui algumas, dois pacotes de alma Que acaba sendo muito útil pra gente, porque a gente tá com a alma um pouco, assim, bem pra trás, né? Deixa eu pegar a lasca da alma aqui Pra gente correr atrás de... Pegar isso aqui também Aqui Isso, 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 tá bom Vamos lá na nossa alma Vamos lá, poupar essa aqui Acabou Poupar essa aqui Já acabou Já acabou Nessa aqui Já acabou E essa aqui Acabou o purificado Mas tem mais um pouquinho ali Fecha isso Fecha isso Fecha isso Pega o purificado Aqui E pronto Deu um meio up, né? Só pra gente pegar algumas, algumas coisas que estavam faltando Bom, feito isso Agora já tem a montaria Deixa eu dar uma organizar aqui Pra gente fazer o quê? Eu peguei um ticket do sorteio no, no boys Então, vamos lá Cadê? Sorteio A gente precisa de praticamente tudo Então o que vier pra gente é louco Ok? Vamos gerar Eu preciso de muitas coisas daqui Então o que vier realmente tá bom Se eu tivesse uma Pandora Seria excelente uma Pandora Cara, eu peguei pacotão da sorte Nossa, isso é muito bom pra gente Muito bom pra gente A gente não tem nada E o pacotão da sorte Vem várias, várias, várias coisas Várias, várias, várias Então, vamos lá Abre tudo Vai, gente Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A gente vai dar uma ordenar Nossa, mano Olha isso Eu peguei três orbs de evolução Três, moleque Três orbs Nossa, cê é louco A gente precisava muito disso Pena que a gente não Não tem a orbs de evolução 2 Mas, caralho Isso ajudou muito Vamos guardar isso aqui Asa divina Aqui a alma unida Eu já tenho um pacote de alma unida aqui Não tem? Tem Vai pra lá Isso aqui é de quê? De caveira Aqui Tem uns mais magoei Agora tem uma porrada De asa divina Vamos guardar Porra, mano Nem acredito que eu peguei três, mano Três Três Nossa, agora fica faltando apenas uma, velho Nossa, cê é louco Agora também precisa de De quatro rações de montaria, né? Isso aí é um sofrimento que só E eu tenho que comprar Expansão de cofre Ó, peguei um pacote de lasca de alma Vou guardar ele aqui Dar um ordenar aqui de novo Tem mais aqui E... E aqui Guardar essas lascas de alma Que a gente não vai usar por enquanto Deixar guardadas Eu tô com mais magoia ainda Cristal purificado A gente guarda Aqui eu vou guardar também Vamos ordenar aqui Vamos ordenar aqui Nossa, mano Caralho, é muita felicidade Cê é louco Muito, 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 muito Nossa, mano Felicidade bate no teto A gente pegar um bagulho Que a gente precisa pra caramba Precisa muito mesmo E a gente pegar assim de cara, mano Cê é louco Vai, meu filho Ordena logo Pegamos mais fragmento da alma infinita Vamos guardar aqui Que mais pra frente Vai ser muito útil Muito útil mesmo Ahn Essas gemas de controle aqui Vamos guardar Pegamos a essência do dragão Ó, pegamos bastante Essência do dragão, mano Nossa Ahn Pegamos mais pena da tormenta No outro evento Vamos guardar isso aqui Guardar isso aqui Isso Isso aqui vai ajudar Pra caramba Não agora Mas vai pra frente, né É vinculado? É vinculado Vai pra lá Nós vamos ordenar aqui Ó, pegamos mais a unida Mano, cê é louco Esse evento é muito perfeito Pra quem tá começando Muito, muito Fantasma Ahn Arrependimento E sombra Hum, deixa eu ver aqui Pegamos mais bagulho Pra upar O rugido Só que a gente não tem o rugido inicial ainda Tá Agora que a gente fez isso Vamos Dar duas upadas aqui Que são bem importantes Uma delas Vem aqui A lendas A gente pegou aqui Com o pacotador da sorte A gente acabou pegando 11 Vamos lá Vamos usar tudo Pronto Vamos até bastante Vamos ver se a gente Vamos lá Opa, mais uma Faltam cinco Opa, mais uma Faltam quatro Opa Faltam três Vai, 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 vai Pega mais uma Melhor, pega mais três Vai, meu filho Pega Opa, mais uma Faltam duas Vai, 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 vai Opa Falta só uma Pegamos tudo Pegamos tudo, meu irmão Olha Não vai dar pro papo Que a gente vai gastar mais aqui Pra Pra poder ter ponto ali do lado Pra gente dar mais um up Não Não É insuficiente Ó Nível quatro Nossa, mano Nem acredito que eu consegui pegar esse evento full Logo de cara, assim Nossa, você é louco Felicidade bate no teto Bom Feito isso Agora a gente vai vir aqui na alma draconiana Deixa eu ligar aqui o dedo de Deus Só vai Bom, gente Quando tá clicando aqui Vamos trocar uma ideazinha aqui Bom, gente Se vocês estão gostando da série O Mundo das Sombras Por favor, deem likes, ok? Likes são extremamente importantes E assim Quem sabe um dia a gente entra no Em alta no YouTube Assim Sonhar grande Só vou ter que Sonhar grande Quem sabe a gente consegue Chegar lá com O Mundo das Sombras, ok? Ó, já pegamos a primeira magia Então Deem like Que é muito importante Ok? Muito importante Compartilha Compartilha muito No Facebook No Twitter No Instagram Mas só compartilha Isso ajuda pra caramba E não esqueça de se inscrever no canal É um botãozão vermelhão Que tá aqui embaixo Vai ajudar para a caramba Caramba Cara Cara Esse sombreu aqui É o único que não ouve rock Tá ligado? O negócio dele é um axé É um pagode Tá ligado? Garotão Projeto Verão Pá Então o que acontece, gente? Então se inscreva Lembrando que a gente tem sorteio Pra 700 800 900 E mil inscritos Lembrando que chegando A minha Opa Pegamos a magia Que quando bate cura Bate cura Bate cura Então A gente tá Realmente A gente vai ter sorteio Pra cada A cada 100 inscritos Que a gente pegar Aqui pra frente Até a gente chegar A mil Então eu conto Com vocês Pra dar essa moral Para o canal Ok? Feito isso Fizemos aí Os nossos dois Upgrades Upgrades E deixa eu ver O que mais temos aqui Nós temos alguns Magoes Temos isso aqui Que vou jogar fora Eu tava postergando Aqui pra não jogar fora Mas Hoje eu não vou aguentar Não vou jogar fora Que tá me agoniando Isso aqui Então Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora 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 Ih Fora Ih Fora Agora a gente tem aqui As flores De luz Do evento Vamos ver o que a gente pega De bom Mar 40 Magui Magui E 250 Magui E 250 De alma Pegamos mais uma espada Da fúria Pegamos outra bandeira Já tem Então já vai fora Fica aguardando Não leva a nada Outra bandeira E mais pixel superior Vamos lá Vamos lá Opa Pegou mais 40 Magui E esse trequinho E esse trequinho aqui Ouro derretido Pegamos mais uma fúria E mais uma gema de controle Cara Se fosse mago Eu tava muito feliz Pegamos um Jeep Game Soul Pegamos um Jeep Game Soul Olha o carrinho Dá pra lá garoto Vamos lá Mais um pouquinho Pegamos Opa Pegamos mais um pet Mais um pet Mais um pet Cinco pets Falta só mais um Só mais um Pra gente fechar isso aqui E ficar bonitão Deixa eu ver aqui Vamos lá Pegamos O Supremo E os bagulhinhos de ouro Só mais 10 Essa aqui que é a nossa Essa aí é a Mech Vamos ver se a gente pega Mais uma coisa Pegamos mais uma Alma do Ray Valkroy E um trequinho desse aqui Deixa eu até ver Se ele já divulgou Não dá não Aqui Vamos lá Aqui Mais uma Outra bandeira E mais uma alma do Ray Valkroy Outro carrinho Game Soul Outro carrinho Game Soul E mais uma gema de controle Mais 40 maguei Mais um carrinho Mais um pet Opa Chegamos hein Já chegamos 3, 6 Agora Mais um Pra gente ficar usando De garotão Ó Pegamos ouro E Ceda derretida Ceda de ouro Pegamos Esse outro bagulho Que eu esqueci o nome Pegamos Asa da Tormenta E mais 60 Desse trequinho aqui E vamos pra última Não menos importante Pelo contrário E pegamos outro Outra pedra violenta Então vamos dar um ordenar aqui E vamos Ó Já temos dois Faltam só oito Falando assim né Isso a gente guarda Isso aqui a gente guarda Mais Mais disso aqui Isso Isso E fechou Não tem mais Comprar a expansão de cor Vamos arrumar isso aqui A gente coloca isso aqui Arruma esse Coloca esse aqui Junta aqui Bota esse aqui E é isso O resto não tem onde guardar Então Melhor esperar Mas a gente deu um Puta de um boom Velho Nossa Você não tem noção A gente tá com 200 maguei 200 magueis É muito maguei É maguei pra dar de metro E vamos dar uma olhada No nosso personagem Pra ver como que ele tá né Vamos tirar aqui essa espada A gente tá com 92k de ataque Por 413 de defesa A gente tá bruto Bruto Cerelep Pimpation Então A gente tá Na capa do Batman Pra dizer o contrário Mas a gente tá feliz Tá bem adiantado Puxar Eu já já vou começar A fazer a relíquia Por enquanto Eu realmente ainda não fiz ainda Porque Eu tô focado Em fazer os eventos De fazer as paradas De pegar bastante item Quando eu tiver com bastante item Aí sim Eu venho Dando mais uma melhorada No personagem Até porque Como eu falei A meta é pegar 150 Quando eu não leve 150 Já fica mais sossegado Fazer DG Pra pegar um setzinho maneiro Entendeu Então É Complication Complication do complication Mas a gente vai Seguir aí Até a gente conseguir Fazer as coisinhas Na moral Na moral Na moral É na moral Peguei aqui O de hoje Não foi Já peguei O de hoje Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Não se esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Fui